Olá, meus amores! É muito bom receber vocês em mais uma aulinha. Estão preparados para mais um dia de aprendizado? Mas antes, vamos agradecer aquele que é bom, que é maravilhoso, que é o nosso papai do céu. Vamos lá agradecer junto com a tia? Papai do céu, eu te agradeço pelo meu papai, pela minha mamãe, pelos meus coleguinhas e por todos aqueles que fazem parte da minha vida. Obrigado, papai do céu, três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tchau, lá, 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 ô. Então, crianças, pergunte aí para o papai, para a mamãe ou para quem esteja do seu ladinho. Data, dia, mês e ano. E também, não esqueçam de verificar como está o tempo hoje, combinado? Então, na aulinha de hoje, nós vamos falar sobre um componente, sobre um elemento da natureza muito importante para nossas vidas. Vocês sabem que existem quatro elementos na natureza, quais são eles? Terra, água, fogo e... Ah, mas hoje nós vamos falar do componente da natureza, Terra, que também é o nome do planeta em que nós vivemos, que é o planeta Terra. Terra, mas hoje nós não vamos falar do nosso planeta, nós vamos falar desse elemento da natureza aqui, que é essa terrinha aqui. Para que serve a Terra? A Terra serve para nós plantarmos, para nós pisarmos, caminhar, brincar, cavar. A Terra, enfim, serve para a gente viver. Então, a Terra serve para quê? Para plantar. Nas plantinhas, tem várias plantinhas que são chamadas de plantas terrestres. Por que elas são chamadas de plantas terrestres? Porque elas são plantadas em terras e a terra é a principal responsável, fonte de nutrientes para que a plantinha cresça. A tia tem aqui uma plantinha. Essa plantinha, ela está presa, a sua raiz está fixada na terra. E essa terra, ela é o quê? Ela é regada com água, porque a terra precisa estar úmida para que a plantinha cresça e sobreviva. A terra, ela pode ser úmida e ela pode ser seca. Quem aqui já brincou na lama? A lama é um tipo de terra, só que a lama é um tipo de terra que ela tem bastante água porque choveu e a terrinha ficou bem molhada. É tão bom colocar os pezinhos na lama, não é, crianças? Ali nós estamos ganhando vitaminas e nutrientes para o nosso corpo. Mas é importante que depois nós lavamos as mãozinhas, os pezinhos com bastante água e sabão, para que nenhum vermezinho tome conta do nosso corpinho. Então, como a tia já disse, a terra, ela pode ser úmida e pode ser seca. Ela, com a terra, o percurso que nós percorremos, o chão, ele está coberto de quê? De terra, não é, crianças? O campo de areia da escola. A areia é o quê? É um tipo de terra. Isso mesmo. Então, a terra é um dos quatro elementos essenciais para a nossa vida. Sem a terra, nós poderíamos até viver, mas seria muito difícil porque a terra é muito importante. Então, crianças, a tia agora quer que vocês peguem aí na casinha de vocês um pouquinho de terra, água, água, cola e um palitinho, pode ser de picolé e uma bandejinha. Vocês vão colocar um pouco de terra, um pouco de cola, e um pouquinho de água. Nós vamos fazer uma tinta de terra. Vocês vão mexer bastante. Até vocês verem que estão na consistência para vocês usarem para pintar, certo? Assim, ó, crianças, a terra já ficou bem úmida, parecendo uma tinta. Aí vocês vão pedir para a mamãe também uma folha em branco ou o caderninho de vocês. Uma folha em branco. E nós vamos... Vocês conseguiram aprender que a terra é importante para plantar, para caminhar, para brincar. Não foi isso que vocês aprenderam? Então, a terra é indispensável para plantar as plantinhas terrestres. Então, utilizando essa tinta de terra, nós vamos fazer o caule da nossa árvore, usando a tinta de terra. Então, crianças, nós construímos o nosso caule, o caule da nossa árvore. E com a canetinha, lápis de cor, vocês vão fazer a folha, a folhagem da árvore. Nós temos aqui a nossa árvore, que foi pintada o caule com a nossa tinta de terra. Que essa vai ser a atividadezinha de casa de hoje de vocês. Vocês vão fazer essa tintinha de terra, com a ajuda do papai e da mamãe. E vão caprichar na pintura, tá certo? Então, hoje nós aprendemos sobre o quê? O elemento da natureza, terra. Não foi isso? As brincadeiras da terra são as que imitam a vida, que tem a ver com a gravidade social, a cultura, o peso das coisas, e que inserem as crianças em um determinado contexto. Tudo isso faz parte da terra. A terra é vida. Então, é importante que vocês brinquem de casinha, de fazer comidinha na areia, de carrinho na terra, de ser vaqueiro numa fazendinha cheia de terra. Tudo isso que englobe esse elemento da natureza riquíssimo, que é a terra, é essencial e fundamental. É prazeroso brincar com terra. Quem é que gosta de brincar de terra? Ei! Mas lembre que a tia já falou, não devemos esquecer de lavar as mãos depois de brincar, tá certo, crianças? A aulinha de hoje foi essa. A tia, espero que vocês estejam gostados. Um beijo. Tchau, tchau. E passe o telefone pro papai, pra mamãe ou pra quem esteja do seu ladinho. Oi, meus queridos. Tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, nós trabalhamos o elemento da natureza, a terra. A terra é um elemento essencial na nossa vida. A criança precisa da terra para o seu desenvolvimento. E como a atividade de casa, a tia ensinou as nossas crianças a fazer uma tinta de terra, usando terra, cola e água e um palitinho ou uma colher pra mexer. Eles vão se divertir muito fazendo essa pintura, combinado? E como vocês vão avaliar nossas crianças? Elas prestaram bastante atenção na aula. Elas conseguiram compreender o conceito apresentado, que é o elemento da natureza. Terra, é isso aí. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.